Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Gente, é o seguinte, é o seguinte, porque eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um tema aqui para falar com vocês sobre o que aconteceu com a Shinerai aqui no mercado brasileiro. Meus amigos, vocês sabem que nos últimos dias eu venho trazendo aqui para vocês vídeos relacionados à tendência de mercado, precificação, e eu também dou os devidos elogios a empresas que têm ali sua precificação, uma dinâmica de mercado interessante, com motos cada vez mais dinâmicas para o nosso mercado brasileiro. E a Shinerai com a Urban, não só com a Urban, também tem mais motos da Shinerai que dispararam no preço e não é preço de loja, meus amigos, exatamente, é preço de site que disparou. E o que eu vou mostrar para vocês agora é um tanto quanto escrachante como que o valor subiu. Tem modelo da Shinerai, tem modelo não, vários modelos da Shinerai que o aumento foi de 20%, meus amigos, 20% no PPS, não foi na loja, tá? E foi no PPS. Então eu vou mostrar para vocês aqui porque a coisa está feia, viu meus amigos? Estamos no mato sem cachorro agora, né? Com essa premissa aí de alta de dólar, que alta disso, alta daquilo, frete marítimo com carro, que já vinha falando, né? Parece que a gente já vinha, nós já vimos alguns canais patrocinados meio que querendo dizer, ó, vai complicar a vida para os importadores, 20%, meus amigos. Vamos discutir agora no vídeo. Vocês sabem que quando a gente tem que elogiar uma empresa, a gente elogia, mas quando a gente tem que criticar, a gente critica e cobra também, porque eu não sou canal patrocinado, nem quero ser por maca nenhuma, por isso que eu sou isento, minha opinião, eu estou aqui para dar opinião mesmo. E vocês estão aqui no canal para a gente discutir tudo a respeito, tá? Não estou nem aí se o Maca X, o Maca B vai ficar bravo comigo, eu quero que se lasque, tá? E lembrando, se você precisa de um seguro, corre, estou sentando aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícia. 20% de aumento? Ah, não. Vem comigo. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, o site Motu, a matéria, né, que foi aqui pelo Rafael Mioto na época. E olha só que estranho, né? Xenay Urban é lançada com preço de R$ 16.290. A escuta da marca chinesa chega ao Brasil com estilo aventureiro, mas com uma proposta urbana, o modelo conta com 12,91 cavalos de câmbio automático, tá? Vocês já estão vendo aqui, ó, R$ 16.000 sem incluir frente. A Urban é uma moto diferenciada, tem um painel top, uma dinâmica legal, né? Tem alguns canais que compraram a Urban, outros são patrocinados que receberam a Urban para ficar, né, postando review, não tem nada de errado com isso, se é uma proposta de trabalho, tá tudo certo, tá? Isso aí faz parte do jogo, receber algum, é, um modelo, né, comodato, que eles falam, né, que é um comodato que a moto fica um tempo e ele testa, vai trazendo o vídeo para vocês. Isso é uma forma de fomentar cada vez mais a audiência, é uma estratégia de marketing primeiramente, tá, meus amigos? E, 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 só que o que acontece, né? Olha só, o preço da Urban era R$ 16.290. Fala pra mim que isso aqui pode ser um preço de lançamento, pode até ser, pode até ser, mas o que justifica esse preço que vocês estão vendo aqui agora? Olha isso aqui, meus amigos, R$ 19.590 de PPS. É um aumento, meus amigos, de mais, um pouco mais, de 20%. Que aumento colossal é esse, meus amigos? Não tem na Terra que justifica um aumento de 20% numa moto. Shinerai, que isso, Shinerai, que isso? Nós, criadores de conteúdo, é, damos uma força pra vocês com os seus modelos, né, que vocês prometeram, é isso que eu falo pra vocês, meus amigos. Tem que tomar cuidado com as promessas. Eu sempre venho falando aqui dos modelos da Shinerai, mas eu sempre deixei claro. Galera, segura o coração, tem que tomar cuidado com a expectativa. Eu acho que foi um dos únicos canais, tá, que falou isso pra vocês. Tem que tomar cuidado com a expectativa, tem que tomar cuidado com a promessa, porque a promessa tá grande, a promessa tá muito grande. Tem que ver se a Shinerai vai dar conta de entregar uma que não tem a Urban na loja pra vender e as que tem, o preço tá lá em cima. Então, meus amigos, é isso, tá? Ah, e tudo que vocês estão vendo aqui, olha, e não é só a Urban, tá bom? Eu, já que eu tô aqui no site, vamos mostrar aqui com carinho, né? Vamos mostrar com carinho aqui todos os produtos da empresa. A principal, que é sucesso de vendas aqui no mercado brasileiro, que é a SHI 175 EFI. Olha pra quanto que foi R$16.590,00 a FHI, tá, meus amigos? Vamos abrir aqui, vamos dar uma olhada na FHI. Olha aqui o PPS, pra vocês terem uma ideia, R$16.590,00. Se a gente puxar aqui no WebMotors, a gente pode ver que a SHI 175, ela foi atualizada agora pra versão 2024 e tava por R$14.990,00. Olha por quanto que tá agora, R$16.590,00. Eu quero ver, isso aqui agora é uma crítica a canais patrocinários. Eu quero ver se vocês vão ter o mesmo compromisso que você tem com as empresas, de ter o mesmo compromisso que você tem com a sua audiência. Mostra o preço, mostra o valor sugerido agora, né? Porque a Shinerai, eu sei que deve ter todos ali, seus encargos, seus entraves por trás disso. Deve ter todas ali suas despesas. Mas isso daqui, meus amigos, é escrachante. Isso é escarrar na cara do cidadão comum. 20% de aumento de PPS. Mas nem ronda. Nem ronda faz isso de uma forma tão incisiva. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Olha, quer que eu falo pra vocês uma coisa? Esses 3% de mercado que vocês ganharam, pode ir ladeira abaixo por causa dessa precificação que vocês fizeram. Ah, Mário, teve a alta de dólar. Ah, Mário, teve isso, teve aquilo. Meu amigo, 20%, meu amigo. 20% tá de brincadeira, né? Vamos ver outros produtos aqui também. Tá bom? Temos aqui a SHIFI que subiu de preço. Aquela variante da Bross nem no site tá e já tá sendo vendido. Que já é uma coisa problemática. Mas enfim, já trouxe vídeo aqui pra você. Olha a FRI, meus amigos. A FRI que chegava por R$ 9.990. Olha o preço, camarada. Ei, vamos ver aqui. A FRI. Olha a FRI, meus parceiros. Caramba, é 20% de aumento. Torando, meus amigos. Ih, que se lasque. É isso aqui mesmo. Ó, R$ 11.790. Preço público sugerido sem... Com frete não incluso. Caramba, Shinerai. Olha, Shinerai botou pra lascar. Olha a jefe, meus amigos. Jefe. Olha, a gente já viu uma movimentação parecida com essa, tá? A gente já viu, sim. Olha aqui a Rio, que acabou de ser lançada também. A gente já viu uma movimentação parecida com essa. E a gente já sabe o que aconteceu, né? Ó, tô com a camiseta da marca. Que aconteceu algo parecido. E deu no que deu, né, meus amigos? Deu no que deu. E é uma marca que, por mais que traz modelo mais atualizado. Mas ninguém fala mais de zontes. E agora, Shinerai. Parabéns, Shinerai. Ó, parabéns. Palmas. Vamos bater palmas. Porque é mais uma empresa que vai ir com seus emplacamentos ladeira abaixo, tá? Eu sempre falo aqui pra vocês. Quebra esse carro, mas pelo amor de Deus. 20% de aumento. Da onde? Nossa. Então é isso, meus amigos. Deus que me perdoe. Cara, que precificação. Deve ter tido um motivo muito plausível, né? Mas, com toda certeza, vai ter canais, né? Que, mais uma vez, não tem problema nenhum com isso. É o canal com a audiência dele que tem que se resolver. Mas agora, como que vai fazer? Por isso que eu sempre falei. Cuidado com as expectativas. Cuidado, que a promessa tá grande. Olha aí. Já escorregaram no queabo, né, meu amigo? É aquilo. O interesse deles é de vender. Quem põe o preço é eles, beleza? Mas quem compra somos nós, consumidores. Vaz de nós se aceitamos pagar. Esse preço ou não. Tem muita gente que vai falar. Pô, mas mesmo assim, comparado ao mercado, ela tá mais barata. Aí, meus amigos, aí é a consciência de cada um que manda. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. E parabéns, Shinerai. Mais uma vez. Parabéns. Palmas. E é isso. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.